E aí galera, beleza? Tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui em resposta, entre aspas em resposta, aos vídeos feitos pela Transsex Thalito Oliveira, tá? Ela fez dois vídeos, pra quem não viu, procura aí que vai encontrar, ela fez dois vídeos, respondeu a opinião dela, enfim, a respeito da questão LGBT, a respeito das reivindicações dos grupos LGBT, tá? Uma das falas que ela tem no vídeo, que é interessante, e que eu concordo plenamente com ela, é que ela diz que ninguém pode obrigar ela a pensar determinado tipo de coisa, ou apoiar, ou deixar de apoiar determinado tipo de coisa, eu concordo com ela, tá certíssima, ela tem todo o direito de pensar da maneira que ela quiser, e de expor os pensamentos dela, desde que, claro, respeitem o espaço das outras pessoas, de forma respeitosa, e assim como eu também tenho o direito de discordar, e expor a minha opinião, é isso que eu vou fazer agora, tá? Bom, o primeiro ponto que eu queria falar a respeito dessa questão LGBT, é a questão da opção, eu acho que tudo passa por aí, o X, o grande X da questão, é essa questão da opção sexual, E aí, é ou não é uma opção do indivíduo, né? A sexualidade, entendeu? Muitas pessoas acham que a pessoa já nasce, né? Daquela maneira, outras pessoas acreditam que a pessoa aprende durante a vida, né? Eu particularmente, eu acredito que a pessoa, ela nasce, a sexualidade é inata, Eu, por exemplo, eu nasci heterossexual, e ponto final, não vou mudar a minha sexualidade durante a minha vida, entendeu? Não há a menor possibilidade, talvez, mesmo que eu queira, mesmo que eu queira mudar, eu não vou conseguir porque é meu instinto, eu nasci assim, entendeu? Eu acredito que da mesma forma, a pessoa que é homossexual, tá? Mesmo ela querendo ser heterossexual, eu já vi inúmeros depoimentos de muita gente, de muitos homossexuais, aí dizendo que talvez seria mais fácil a vida se ela conseguisse ser heterossexual, ou seja, essa pessoa talvez até tenha tentado ser heterossexual e não tenha conseguido, porque é instintivo, eu acho, é dela, entendeu? Ela nasce daquela forma, tá? Aí tem aqueles argumentos, ah, mas a biologia, a genética, nunca provou, não existe geniguinho, como alguns líderes aí, né? Só por Deus, alguns líderes pregam por aí, a galera acaba meio que embarcando nessa onda aí, né? Ah, a biologia não provou, tal, beleza, não provou, realmente não provou, existe geniguinho, não provou que a sexualidade é inata, porém também não provou o contrário, certo? Não se provou nem a favor, nem contra, e assim, eu acho que não precisa ser especialista, é só observar, você já vê crianças aí que tem um trejeito diferente, entendeu? Você observa, você acha que uma pessoa vai querer viver uma vida cercada, arregada de preconceito e opressão da família, da sociedade, da sua religião, eu acho que não, como eu disse antes, eu já vi depoimento de gente dizendo que preferia ser hétero, só que não consegue, enfim, tá? Enfim, essa é uma questão meio que filosófica, a gente vai ficar aqui uma hora aqui, não vai chegar, acaba chegando a um ponto comum, então eu vou expor simplesmente a minha opinião, eu acho que a sexualidade é inata e ponto final, tá? A pessoa nasce daquele jeito, acabou, tá? Então tendo isso em vista, vamos aos argumentos, aos vídeos da Thalita, tá? Ela fez dois vídeos, como eu disse, no primeiro vídeo ela falou um pouco sobre política e tal, a questão do que nós estamos nas aspas das eleições e tal, cara, eu não vou querer entrar muito nesse mérito, porque eu acho que, eu vou me abster disso daí, eu acho que vai ser uma questão meio que frutífera, sabe? A gente tá nas aspas das eleições mesmo, realmente, e Dilma, Écio, a gente vai, a mesma coisa, acho que discutir Palmeiras e Corinthians aqui, Flamengo e Vasco, então a gente vai chegar num ponto, acho que essa discussão eleitoreira e partidária, enfim, no momento é irrelevante porque eu tô querendo refletir aqui, tá? Então eu vou direto, meio que falar um pouco sobre o segundo vídeo dela, que ela me parece um pouco mais concundente, deve ter recebido algumas críticas, algumas críticas até desagradáveis, não vi, mas deve ter recebido, ela foi até um pouco mais concundente e tal, pra defender a posição dela, e ela começou o vídeo dizendo, citando o artigo 5º da Constituição, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, eu vou pegar aqui só um minuto pra ler, vamos lá. Então assim, esse artigo 5º da Constituição Federal, é meio, o pessoal que é meio que contra essa questão das minorias, né, reivindicarem direitos, eles usam esse artigo 5º, que começa com a famigerada frase, todos são iguais perante a lei, tá? Eu vou ler aqui a cabeça do artigo, esse artigo ele é enorme, né, ele tem o texto dele, depois vem inúmeros parágrafos, mas a primeira parte que todo mundo conhece do artigo eu vou ler, tá? Eu vou ler inteira. Então começa com aquela frase, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, tá? E aí vem os inúmeros artigos aí, quem quiser depois rapidinho no Google Watch aí pra dar uma olhada. Eu vou comentar essa cabeça do texto aqui, essa parte do texto. Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei. Eu queria chamar a atenção nessa palavra do perante a lei. Certo? Então, por que que o legislador, enfim, quem fez o texto colocou essa palavra perante? No meu entendimento, interpretando o texto, eu não sou, veja bem, não sou jurista, não sou advogado nem nada, eu só tô interpretando o texto. Certo? Pelo menos, segundo o grau tem, eu consigo, sou capaz de interpretar o texto. Vamos lá. Então, quando ele utiliza essa palavra perante, quer dizer que perante a lei somos iguais. Porém, se observarmos outros aspectos, não. No meu entendimento, o que que ele quer dizer? Seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos assim. Olha, vendo outros aspectos, temos muitas diferenças na sociedade, porém, todos somos iguais perante a lei. ou seja, acho que também uma outra grande sacada é parar com essa questão de ah, somos todos iguais. Na realidade, já deveríamos ser todos iguais, mas não somos, entendeu? Nós temos nossas diferenças, tá? Temos e ponto. Quer gostem ou não, quer queiram ou não. A sociedade não é homogênea, ela é heterogênea. Mulheres, homens, idosos, jovens, crianças, negros, brancos, mestiços, homossexuais, transexuais, heterossexuais, enfim. Somos diferentes e não há problema nenhum nisso. Certo? A grande sacada é essa. Para mim, não há problema nenhum. Somos diferentes sim e não há problema nenhum nisso. Temos que respeitar as nossas diferenças para que todos sejamos iguais perante a lei. Certo? Então assim, tendo essa minha reflexão em mente, eu vou à primeira parte do vídeo da Téria Oliveira, que muitos espectadores se interessam em fazer isso aqui. Ela chega, ela começa dizendo que ela cita essa frase da Constituição Federal e diz que cabe ao Estado simplesmente fazer cumprir a Constituição Federal esse artigo 5º. E sinceramente, eu concordo plenamente com ela. Concordo plenamente. Eu acho sim que o governo tem que intervir sim. O governo tem que fazer valer esse artigo 5º. Ele é bonito no papel e tem que ser bonito na prática. O governo tem que garantir isso. nem que para isso ele crie outras ferramentas. Você percebe? Como eu disse, na minha reflexão, nós temos nossas diferenças e o governo, o Estado, tem que garantir que essas diferenças não se sobreponham. Ela tem que garantir que apesar das diferenças que nós temos na sociedade, todos sejam iguais perante a lei. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Só um exemplo. Você vai vai me esticar muito chiclete. Tem vários, mas eu vou dar só um. Existe uma parceria da sociedade que sofre violência. Que são as mulheres. Principalmente as mulheres dependentes. As mulheres dependentes de um marido, enfim, as donas de casa e tal. Essa parcela da sociedade sofre com a violência doméstica. Isso é fato, gente. Não é mimimi. É só negar isso, pelo amor de Deus. É negar que a terra é remonda. Certo? Então vamos lá. Essa parcela da sociedade é oprimida, vamos dizer assim, porque não tem uma alternativa, não tem uma saída. Ela depende do marido e ela sofre um assédio psicológico, vamos dizer assim. Enfim, ela está enclausurada ali. Então, pensando no artigo 5º da Constituição Federal, que todos somos iguais perante a lei e todos temos o direito, por exemplo, à segurança, criou-se um mecanismo chamado a Lei Maria da Penha. Volto a dizer, gente, eu não sou jurista nem nada do tipo. É apenas uma interpretação de um leigo, tá? É a minha interpretação de tudo isso daí. Se eu tiver errado, alguém achar que tiver errado, eu mando um vídeo resposta ou, sei lá, se manifesta aí. Se eu realmente achar que eu estou errado, eu não vou ter problema nenhum em voltar atrás na minha opinião, tá? Mas, voltando ao meu raciocínio, então, vamos lá, todos são iguais perante a lei e todos têm o direito à segurança, tendo isso em vista, essa parcela da sociedade, que eu acabei de citar, que são as mulheres, dependentes e tudo mais, elas não estão tendo esse direito, elas estão sendo cerceadas nesse direito. Então, o governo interveio, eu acho que é com o julguinho certo, o governo interveio e criou a Lei Maria da Penha justamente para garantir esse artigo 5º da Constituição Federal, para garantir, ou pelo menos para tentar garantir, está criando meios, ferramentas para que essa parcela específica da sociedade tenha os seus direitos básicos da Constituição Federal garantido. Entendeu? Então, vamos lá, esse seria um exemplo, tem mais inúmeros exemplos por aí, mas só para exemplificar. Então, uma das grandes das grandes lutas, vamos dizer assim, das maiores reivindicações dos movimentos LGBT é a criminalização da homofobia. O que que se entende? Que esse grupo de homofóbicos ele corre um risco de agressões. E, desculpa, negar isso também é negar que a terra não é redonda, é negar que a terra é redonda, entendeu? Cara, se temos um grupo de homossexuais que simplesmente pelo fato de serem homossexuais estão sofrendo violência, estão sofrendo ameaças, mortes, agressões, enfim, violência verbal ou psicológica, tem que se criar um mecanismo para se garantir o artigo 5º da CF, entendeu? Todos são iguais perante a lei, inclusive os homossexuais, entendeu? E eles estão pelo fato de serem homossexuais, eles estão às margens dessa lei, entendeu? Então, pensando em garantir essa questão, deve-se criar a ferramenta, essa ferramenta que é a criminalização da homofobia para que eles se equiparem, entendeu? Aos demais grupos. Eu acho que essa é a minha linha de raciocínio, enfim, isso é o que eu acho. Gente, eu só estou expondo a minha opinião. Eu queria falar um pouco também sobre o... não ia falar, mas vem na mente agora sobre um outro questionamento, uma outra reivindicação do público LGBT que é o casamento, o tal do casamento, né? E vou usar de novo o artigo 5º da CF. Diz aqui, todos são iguais perante a lei, e todos têm o direito a igualdade. Então, vamos lá, se um casal, se um casal hétero tem direito a se casar, por que que um casal homoafetivo, vamos dizer assim, não tem esse mesmo direito? Se a Constituição prega que todos temos direito a igualdade, então está desigual, percebe? E não me venham com argumentos religiosos, porque, meu, descarto, independente da religião, se aceita ou se não aceita, argumento religioso aqui, não, não, não faz sentido nenhum, porque a gente está falando de legislação, e na mesma Constituição diz que o Brasil é um Estado laico, ou deveria ser, entendeu? Então, o Brasil sendo um Estado laico, não tem que absorver ideia filosófica de religião nenhuma, entendeu? Simplesmente é isso, se um casal heterossexual tem direito a se casar, por que um gay não tem? Tem também, está na CF, igualdade, percebe? Enfim, acabei até esticando a Masticlete, voltando um pouco ao vídeo da Thalita, e aos argumentos que ela postou, ela falou um pouco sobre promiscuidade, sobre sobre a marginalidade no mundo LGBT e tudo mais, né? cara, promiscuidade e marginalidade, tanto no mundo LGBT tem, quanto em qualquer outro lugar também tem, certo? E por mais que tenha promiscuidade ou marginalidade no meio LGBT, desculpa, desculpa o palavreado e o termo, mas o que tem a ver o cu com as calças? Não tem nada a ver uma coisa contra no meu entendimento, entendeu? Ah, beleza, então eles são promiscuos, então eles não têm direito a a a segurança? Volto ao artigo 5º da CF, né? Todos são iguais perante a lei, inclusive os promiscuos, você percebe? Entendeu? Então assim, não tem nada a ver pra mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já fui na Parada Gay, elas estão na Parada Gay, falam que ah, muita promiscuidade, não sei o que, marginalidade, muita gente, hoje eu fui na Parada Gay e realmente eu vi muita coisa que também não me agradou, me desagradou, eu não concordo, enfim, pra quem sou eu também, mas eu acho que essa questão da possibilidade pública e tudo mais, da maneira como que ela citou que as travestis se prostituem, né? Se mostrando na rua e tal, eu particularmente também não gosto, não gosto mesmo, tá? Mas volto a dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, por esse fato, então, deixa a banda tocar, entendeu? E a parcela dos homossexuais que não estão nesse meio que ela citou, que não se prostituem, que não são promiscuos, enfim, ficam a deriva? Então, acho que não cabe muito essa comparação aí, tá? uma outra coisa que ela falou também no Júlio de que essa particularmente me irrita um pouco, cara, me deixa um pouco enauseado, me deixa um pouco enjoado, sabe? Com vontade de vomitar quando vem com esse tal desse argumento da família. Putz, esse argumento da família é o pior, né? Ah, que a família tem que ser pai, mãe, meu, puta que pariu. Cara, esse é o argumento mais preconceituoso que tem, esse argumento não se sustenta em nada. A única coisa que sustenta esse argumento é preconceito, entendeu? Só, eu só vejo o preconceito sustentando esse tipo de argumento. Ah, mas que nem o senhor Levi Fidelix falou, que ela até defendeu aí no vídeo dela, Levi Fidelix falou, ah, tem que ser papai, mamãe, e tem que procriar, beleza, então um casal que não procria, que é estéreo, já não pode constituir uma família, entendeu? Qual que é o conceito de família? O que é uma família? Cara, você percebe? Cara, um casal homoafetivo que adote uma criança ou que faça inseminação, enfim, e consiga, pode, pode criar uma família, uma família tão respeitável quanto uma família heterossexual. Aí vão falar, ah, mas aí uma criança vai ficar vendo aquilo ali, ele vai aprender, aí eu volto ao começo do meu vídeo, começo da minha argumentação. Cara, eu não acredito, eu posso a partir de hoje conviver só com homossexualidade, eu não vou virar homossexual, cara, você percebe? O que eu nasci, eu vou ser ela, porque a criança influenciava. Desculpa, mas pra mim isso é balela, me prove então, entendeu? Mesmo que vocês falam pra provar que a gente ligue, eu peço pra vocês provarem, que a criança vai ser influenciada. Enfim, na boa, pra mim isso é querer justificar, é só tentar arrumar um jeito de justificar o preconceito, tá? Assim, acho que o vídeo já ficou longo, só uma última coisa que eu queria falar, que ela falou a respeito dos pais dela, ela defendeu o Lerif Derex, citando os pais dela, que os pais dela são piores e tal, são até talvez mais homofóbicos, enfim. Meu, se ela suportou a homofobia dos pais dela, parabéns, parabéns, se eu consegui se tornar uma pessoa independente, se eu consegui crescer, sair de casa e tocar a vida, meu, legal, mas isso não quer dizer que eu seja, eu não sou gay, eu sou heterossexual, não quer dizer que eu seja obrigado a ouvir esse tipo de falácia, a ouvir esse tipo de discurso, eu não sou obrigado, entendeu? Um gay não é obrigado a ser reprimido por esse tipo de discurso, se ela aguentou, beleza, parabéns, não quer dizer que tá certo, entendeu? E é isso, tá? Bom, o vídeo já ficou muito grande, acho que eu já expus as ideias centrais do que eu queria propor pra galera aqui, e eu acho que assim, gente, voltando a dizer, esse lance de Somos Todos Iguais é balela, nós temos nossas diferenças sim e não há problema nenhum nisso, nós temos que nos respeitar e ponto final, entendeu? E acabou, então acho que é isso, gente, forte abraço e aguarde os comentários aí, falou! Tchau! Tchau! Tchau!